Bom dia galera, bom dia galera, vamos pôr um pichinho pra tomar sol, pôr a galera pra tomar um banhozinho de sol que já tá na hora já, hein? Um bom dia a todos aí, uma ótima semana, uma quarta-feira, abençoada aí por Deus, vamos que vamos, vamos pôr os bichinhos pra tomar sol, tomar aquele banhozinho e afiar o bico, mandar o bico pro alto, canta a freche, canta! Bom dia a todos! Bom dia a todos!